Meus prezados Claudeir, Marco Antônio, o meu incidente ufológico teve início mais ou menos às 20 horas da noite do dia 14 de dezembro de 1983. Eu voltava naquela exata hora da casa de um amigo meu que reside a uns 10 ou 11 quilômetros da cidade Chapecó e que como eu naquela época tinha propriedades de imóveis em Barreiras na Bahia. Eu sabia que ele devia ir à Bahia aqueles dias, como eu também precisava ir, fui à procura dele para ver se podíamos viajar no mesmo carro a fim de evitar despesas, como só ia acontecer em casos semelhantes. Ele não se encontrava, já tinha ido à praia e tinha adiado a viagem. Regressei, pois, e voltando à cidade de Chapecó, a uns mil metros de distância de uma fábrica de refrigerantes, denominada Coca-Cola, e que essa fica a uns 6 quilômetros da cidade de Chapecó, De uma maneira que eu não sei explicar como, eu saí da pista de enrolamento de asfalto, que é o acesso que vai para a BR-282, e quando o vi, eu me encontrava no acostamento. E chamou-me a atenção porque o acostamento, em razão de uma enchente que era recente, tinha ido recentemente, estava muito danificado o acostamento. E o carro enfrentou uns alavancos, assim, que me chamou a atenção, mas eu fiquei. E, de imediato, ainda seguindo pelo acostamento, eu entrei à direita de um pequeno trevo que vai para uma granja, denominada Granja Torço. E foi ali que, no fim, um pouco mais adiante daquele trevo, daquele pequeno trevo, onde se encontram as duas estradas, que vai para aquela granja, eu notei a presença daquilo que, então, me pareceu um ônibus. Um ônibus que, pela sua coloração esverdeada, achei que fosse da antiga empresa Águia Branca, que era uma empresa que era muito conhecida, tinha muitos carros naquela localidade. Assim que eu cheguei, eu não me lembro se, efetivamente, eu desliguei o carro ou se o carro foi desligado. Sei que eu fiquei com a chave na mão e abri a porta, saí, olhei, vi que não se tratava de um ônibus. Por isso, pelo seu formato, mais ou menos umas 10 janelas, 8, 9, 10 janelas, de uns 70 centímetros de altura, por uns 40 ou meio metros de largura. Aquele alvejado tinha um contorno, não era propriamente bem arredondado, mas um tanto arredondado, assim, na parte da frente que exibia. É uma cor pálida e interessante que a luz que aparecia era apenas interna. Ela não fazia nenhuma iluminação na parte externa. Eu só vi o objeto pela luz do carro, que estava danificada por sinal, e o objeto estava, mais ou menos, a um metro de altura, de través. As duas estradas, aqui o asfalto, faziam assim, e estava colocado de través da estrada. Ele ia ter uns 10 metros de comprimento também. Aí eu devo confessar, bem, na verdade, que não era inteiramente ignorante em termos de ufologia. Sempre que, quando tivesse oportunidade, eu lia sobre discos voadores, ufologia, e logo vi que se tratava de um objeto estranho, que não era um dos nossos objetos comuns, dos nossos automóveis, caminhões, ônibus, que fossem, não é? E abri a porta, encostei a porta e dirigi-me, para me aproximar, pois estava a uns 30 metros de distância. Segundo, eu pude verificar mais adiante da localização ao ponto em que ele se encontrava. Mas, naquele exato momento, quando eu saí, deveria ter percorrido mais ou menos 10 metros, se muito, eu passei a sentir umas ondas de calor, que se dirigiam. Mas as ondas, aliás, eu encontrei as ondas de calor, não que elas viessem até a mim, mas há uma particularidade muito importante. Eram como se fossem uns rolos de calor. Viam assim. Eu dei o tempo de ultrapassar, que me pareceu ser aí uns metros apenas, e a proporção que avancei, eu senti que o calor aumentava. Como eu já tinha lido que outras pessoas curiosas, ao se aproximarem desses tipos de objetos estranhos, tinham sido mal sucedidas, retrocedia já com a determinação de que eu iria ficar no carro, dentro do carro fechado, para ver o que aconteceria. Quando pus a mão na maçalenta da porta, nessa posição, para abrir a porta e entrar no carro, saiu daquele veículo, daquela nave, uma esteira de luz, com a largura mais de uns de um metro, enormemente brilhante, pois a noite era escura, era uma noite serena, e produziu um clarão maravilhoso. Saiu aquela esteira de luz, o chão, a estrada era de terra, onde se encontrava o objeto. E a estrada estava um tanto danificada, em razão daquilo que eu antes me referi, que tinha havido um enchente há pouco tempo. Então, notei que a esteira, ela não obedeceu as falhas do solo. Ela veio assim, aliás, veio ligeiro mesmo. Veio rapidamente, e eu me encontrava assim, abrindo a porta, e ela passou sobre os meus pés, sem produzir nenhuma trepidação, e voltou. E, com ela, eu regressei na mesma posição em que me encontrava, com a chave na mão, inclusive. E eu só me lembro, até cheguei a uma distância como daqui, aonde se encontra essa máquina agora, uns dois metros, dois metros e pouco. E ali me pareceu, então, que a fuselagem, se assim podemos denominar, daquele veículo, não era esverdeada como me pareceu inicialmente. Era fosca, assim como um carro quando tem sua lataria preparada para uma nova pintura. Dali para frente, eu, entre aspas, apaguei. Não sei se desmaiei ou o que que houve. O certo é que eu não me lembro de ter entrado naquele aparelho. E devo ter entrado, certamente, pelo que ocorreu posteriormente. Eu não sei se é quando entrei, se foi por baixo, por cima, ou por um lado lateral. Só dei acordo de mim. Dali também não sei há quanto tempo, porque, obviamente, não tive condições de avaliar o tempo. Quando me encontrei, então, quando dei acordo de mim, eu estava num quarto escuro, num aposento escuro. Devia ser um quarto, devia ser um aposento, um recinto, enfim. E senti-me deitado numa posição assim, com os pés juntos, as pernas juntas, os braços ao longo do corpo. Eu só podia movimentar os pés assim. As pernas eu não podia desligá-las uma da outra, assim como os braços ao longo do corpo. Quando eu movimentei o pé, eu senti que estava descalço, contrariamente à minha posição de antes, que estava calçado, e senti uma parede fria. Ora, evidentemente que eu me recordei do que havia acontecido, até aquela hora que vi o aparelho, e eu entendi que devia ter sido enterrado vivo, aparentemente morto, mas que o pessoal da família devia ter me entendido como morto, e me desesperei. Eu chorei, chamei se alguém me estava ouvindo, um desespero, um desespero como nunca tive na minha vida. Eu acho que é muito simples, é só avaliar, alguém se colocar no meu lugar, escuro, e o frio intenso. E eu sentia que a cada instante o frio era muito mais intenso, ao ponto que eu comecei a sentir dificuldade de respiração, em razão do frio, e passei a não sentir mais o meu corpo físico, e houve um momento em que eu senti que eu existia, mas eu não existia fisicamente. Eu me sentia, sabia que eu estava vivo, tinha consciência perfeita como agora, mas não sentia mais o meu corpo, eu existia e não existia. E assim foi aquele sofrimento incrível, também não sei avaliar até quando. É claro que eu já não estava respirando não, mas de repente eu senti que a respiração me voltou. E eu tive a ocasião de dizer isso, inclusive para o pesquisador Dr. Walter Miller, que é médico cirurgião, e para outros médicos. Eu senti aqui, aprendi que essa pequena saliência óssea, que nós temos na base do peito, é o externo. Foi aqui que eu senti o primeiro movimento de vida, naquele incidente. E dali, aos poucos, eu fui voltando novamente, sentindo novamente o meu físico, aos poucos, a respiração voltou inicialmente também com dificuldade, depois voltou ao normal. Senti-me feliz por não ter morrido, mas ainda me encontrava naquela sala, ainda bastante fria, e às escuras, deitado. Ali, eu não ouvi, senti, que havia mais umas pessoas, pessoas, a maneira forçosa de ter pessoas, mas eu não sabia se eram pessoas, eram criaturas, eram seres. Entraram e senti as passadas, assim, no piso em que eu estava deitado. Ouvia? Ouvia o barulho do... Não, primeiro senti. Primeiro senti. Uma leve trepidação, umas passadas depois, eu ouvi. Porque, pelo menos, eram duas, mas podiam ser três ou quatro criaturas, que se colocaram, umas, à minha direita, e outra, pelo menos, à minha esquerda. E passaram a ter, assim, aquilo que eu denomino, e estou convencido que devia ter sido, uma conversação. Porque eu não entendi, mas, ora, um conversava e outro conversava. Um falava, outro falava, mas era uma fala muito estranha. Eram os gruídos, gruídos de cachorro. E havia alguma coisa entre eles que, às vezes, se atropelavam, falavam, ou gruíam, ao mesmo tempo. Não sei de que objetos se utilizaram, porque, tanto na perna esquerda quanto na direita, houve... o começo foi na perna esquerda. Havia algo com que eles me apontavam na perna, primeiro, na perna e na coxa. Devia ser, parecia um lápis ou um prego, ou então, se era a unha, um dedo, devia ser algo muito duro. Entendo? Fizeram diversas... como é que eu vou dizer... me... é... me apontaram, não? Não, inclusive percutia um fundo, percutia um fundo, não? E no resto do corpo, não. Não mexeram, que eu me lembre, pelo menos. E, em seguida, essas mesmas criaturas, após haver um... Ah, sim, e aqui eu devo dizer o seguinte. Que, depois, quando que eu voltei ao meu mundo natural, e que me referi a essas criaturas, eu sempre dizia as pequenas criaturas. E, uma hora, eu me surpreendi, também, da maneira... Por que que eu as denominava de pequenas criaturas, se eu não as vira? Pois o quarto estava às escuras. Eu não as vi. Depois, eu aqui já estou me adiantando um pouco, mais adiante, dois anos e pouco depois, sempre rememorando o incidente, um dia eu atinei e fiquei feliz. Porque descobri a razão pela qual eu entendia que eram criaturas pequenas. Porque, na hora, quando me carregaram de lá, elas mergueram. Eu estava com o corpo inteiriço. Eu não tive nenhum dobramento, nenhuma articulação do corpo. Um deles me pegou por esta perna, assim, por baixo. Outro me pegou aqui, pelo menos, eram dois. E o outro, assim, nesta altura, no pescoço. E me carregaram. Rememorando isto, foi que eu deduzi que as criaturas eram pequenas. Por quê? Porque quando mergueram, mergueram apenas a uma altura assim. E quando grunhiam, naquele exato momento, eles não grunhiam mais do que esta altura. Então, eu tinha aquilo no meu subconsciente, consciente, não sei como, só mais adiante que eu vim a descobrir por que eu entendia que eram criaturas pequenas. Bem, daí me carregaram para o que eu acho que era outro comparecimento, porque num outro eu me encontrei depois. Que, possivelmente, não era aquele, não. E só não era frio aquele comparecimento. Uma temperatura, diria, normal. Deitado. E, inesperadamente, o quarto, aquela sala, aquela salinha, iluminou-se. Sinto de fechar os olhos momentaneamente, como é comum, após um tempo que não se dê luz. E, curiosamente, eu olhei o que havia ao meu redor. Era uma sala de, imagina, dois metros e meio, por três, por uns dois metros e pouco de altura, porque eu tenho um metro setenta e quatro. E o teto estava um tanto assim, acima de mim. Pois bem, eu me encontrava deitado, e, um tanto entorpecido ainda, olhei a um canto direito, à minha direita, lá eu vi os meus sapatos, que eu usava então, colocados juntinhos, a roupa dobrada e as meias de través sobre a ponta dos sapatos. fiz o... e vi que ele estava nu. E eu olhei, não vi sinal nenhum de abertura de porta, de janela, ou de qualquer outra espécie de abertura. A iluminação, a guisa de explicação, ela não provinha de parte nenhuma e provinha de todas as partes, de todas as paredes. Não estava em nenhuma daquelas paredes, nem no teto, nem no assoalho, mas ela estava em todas. A iluminação não tinha procedência. Aí eu levantei, e com uma certa dificuldade, porque estava muito entorpecido ainda, vesti-me, porque eu entendi, e tive pressa em me vestir, porque eu sou muito budico. Certamente todos os são, mas talvez tanto quanto eu, não sei se outros os são. E eu me vesti porque pensei, ora, se aqui estou, por mais que não tenha portas e nem janelas, mas a alguma hora alguém deverá vir, pois eu não entrei, estou nada. E vesti-me. Assim que eu me vesti, tive a curiosidade, passei a mão, assim, na parede, que era lisa, como se fosse um vidro, como se fosse um alumínio polido, e depois bati com a palma da mão, assim, ressoou um som, como se fosse um aparelho normal de concreto, mas aquilo não era de concreto, não. Ato contínuo, à direita, de onde eu estava deitado, e onde eu estava de pé, se fez, da parede, bem junto ao canto, uma abertura de uma forma muito misteriosa, para mim, pelo menos. Se fez uma porta, mas a porta se processou, não era uma... Ela se fez como se fosse uma porta de correr, mas não era uma porta de correr. Ela foi se abrindo aos poucos, como se algo estivesse comendo, entre aspas, estivesse gastando, mas isso com certa rapidez. Ela se fez nessa marcha, assim, ó. Foi rápido. A porta era ojival. Talvez tivesse a minha altura. Do outro lado, também as paredes tinham a mesma coloração das paredes da sala em que eu me encontrava. Havia iluminação, mas não havia nada mais que me chamasse a atenção. E mesmo que não olhei mais, porque assim que aquela porta se fez, por ela entrou uma mulher de mais ou menos um metro e vinte de altura, porque ela dava assim, a minha altura. Depois, então, eu mesmo me via um metro e vinte mais ou menos. Uma mulher de cor branca, que se eu a classificasse pela cor da pele, de acordo com as raças que eu conheço, eu diria que deveria ser de origem alemã. Essa mulher possuía cabelos cor de palha de trigo, madura, amarelos, divididos pelo meio, lisos, aparentemente sedosos, e que lhe iam até o pescoço. O rosto, os olhos chamavam a atenção acima de tudo, não tanto pela outra configuração do rosto, mas sim pelos olhos. Muito distanciados do nariz, quase, quase nas laterais, e um tanto repuxados. Os olhos eram azuis, bem azuis. O nariz é um nariz normal, com um leve arrebite, assim, na ponta. Os lábios, também eram os lábios, pelo tamanho da mulher, quase um pouco além do normal, mas não que a deixasse, a enfeiasse. Queixo um pouquinho, o pontiagudo, o rosto mais triangular do que normal, como o nosso. Vestia, um vestido, não encontro outro nome, pode dizer, um vestido, cor anilo. Se o céu se veste todo anilo, já vi muitas vezes, é a cor do céu anilo, medida de bastante sol. com mangas largas, até o meio do braço, sobrando um tanto assim, sem nenhum enfeite, a não ser, na abertura do vestido, junto ao pescoço, havia uma, uma protuberância, uma, uma saliência no tecido, uma forma de um T, só inverso. Ao invés de eu ter estado de pé, ele estava assim, chamava a atenção. Uma cintura, ela é alguns 4, 5 centímetros, do mesmo tecido do vestido, atada, normalmente, sobrando uns 15, 20 centímetros, assim, soltos. O vestido, eu já falei para alguém, que o vestido, estava uns 10 centímetros, acima dos tornozelos, e alguém entendeu, até foi feito um desenho, se foi feito uns 10 centímetros, abaixo do joelho, não. Ia até uns 10 centímetros, acima do joelho. Não calçava meias, calçava uma sapatilha, da mesma cor do vestido, parecia de tecido. E, nas mãos, não trazia também, feita nenhum, não tinha brincos, não tinha anéis, não tinha braceletes, não tinha colar, e, as unhas, rapidamente, vendo assim, eram normais. então, ela teria, a configuração, de uma menina, de, 11 ou 12 anos, pelo tamanho, inclusive assim, pela própria qualidade da pele, o jeito, mas, havia alguma coisa, havia uma coisa nela, que, me dava a certeza, e me deu a certeza, que não era menina, não. O grande poder, eu não tenho outro termo, não sei se esse é o termo correto, o grande poder espiritual, que ela exerceu sobre mim, desde o instante, quando entrou, com a mão esquerda, sobre, sobre o peito, e a mão direita, erguida, assim, palma aberta, um, entendi que, num sinal de saudação, e que, a, foi a primeira mensagem, telepática, que eu recebi, na minha vida, e saliento, que eu recebi, neste lado da cabeça, neste ponto, não foi assim, total, senti perfeitamente, ao lado direito, da cabeça, e, tenha calma, sou de paz, e amor. Então, apesar, de a mulher ser pequena, de estatura pequena, eu senti, que tinha, diante de mim, uma grande autoridade, eu senti, ela me dominou, eu senti, muito pequeno, diante dela, e de tal maneira, que, até atendendo a um hábito, mesmo, que eu tenho, desde pequeno, ensinamento dos meus pais, quanto ao tratamento, de você, o senhor, a senhora, eu a tratei, por senhora, ou pensei, de tratá-la, por senhora, quando, a seguir, eu estava, me arrumando, a pergunta, para perguntar-lhe, quem é a senhora, e de onde vem, pergunta, que seria, muito normal, para qualquer um, mas, eu não cheguei, a acabar, de arrumar, todas as palavras, o pensamento, para as palavras, que, da mesma forma, que, a primeira informação, telepática, eu recebi a segunda, sou o Kabbalah, mensageiro, do mundo, de Alali, venho, em missão, de paz e amor, eu logo, senti, que eu estava, adiante, de uma, entidade, de grande poder, e, aí, eu pensei, de perguntar-lhe, o desejava, melhor dito, porque, eu acho, que não estava, articulando as perguntas, eu senti, apenas, a necessidade, de perguntar-lhe, de fazê-lhe perguntas, e, em contrapartida, eu recebia, a informação, era, meu desejo saber, ou a pergunta, seria, onde estamos? E, ela respondeu-me, ou informou-me, passou-me a informação, estamos no oceano, aliás, no oceano, a 180 metros, abaixo do nível do mar. Obviamente, que, numa outra circunstância, creio que, tanto eu, quanto qualquer outra, pessoa, lúcida, teria, feito, a pergunta, ou desejaria perguntar, mas, qual oceano? Mas, tal não me foi permitido. Entende? Assim, eu entendo, que, as perguntas, ou, então, o desejo de perguntar, foi, foi sempre direcionado. Mais adiante, que, logo a seguir, evidentemente, desejava saber a ela, se eu seria devolvido ao mundo, ao meu lugar, depois de tudo isto. E, recebi como resposta, que sim, só que tinha hora certa para isto, porque, caso contrário, eu seria deixado, a um lugar muito distante, da onde nos encontrávamos. Não disse de onde nos encontrávamos, a um lugar muito distante. E, a seguir, então, ela me disse, telepaticamente, ou me informou, me conscientizou, telepaticamente, que nós tínhamos uma missão a cumprir. E, eu logo pensei, como resposta, ou, como dúvida, de que eu não, não, estranhava, porque, afinal, eu não me considerava uma pessoa de tanta importância, para uma missão importante no mundo. E, me perguntei por quê. E, ela, então, me informou, por que você sempre acreditou na minha existência? Por que você sempre quis que este encontro acontecesse? Por que você é adotado de mente cósmica? E, a seguir, ela passou a me dizer, então, que tínhamos uma missão muito mais importante. É muito difícil, para explicar, em palavras, aquilo que eu não recebi, em palavras, apenas naquela comunicação telepática. disse, então, que estávamos, em estado de graça, e que, tínhamos uma outra missão, importante para cumprir. Eu entendi, mesmo porque, aquela altura, ah, eu devo retroceder, o instante, antes disso, eu senti sede, senti sede, evidentemente, que dado a, a ela me ter informado, que tínhamos uma missão, a cumprir, eu me preocupei, fiquei perturbado, e senti sede, então, eu falei a ela, ou, disse a ela, pensando, que eu me encontrava com bastante sede, e que estava perturbado, com a presença dela, e pensei, realmente, que a perturbação, inclusive, era pela beleza, que ela me oferecia, mesmo a beleza espiritual, e recebi como informação, você vai beber agora, e sua sede passará, bem como, a sua perturbação. Ato contínuo, ela saiu, quando, quem foi que falou hoje, que os seres não davam, não davam as costas, alguém falou aí, Cabalá também, saiu, não me deu as costas, dirigiu-se, àquele ponto, onde, a pouco antes, estavam as minhas roupas, e os meus sapatos, e ali, eu notei, que havia, um pequeno painel, de um metro, um metro e pouco, de comprimento, engastado na parede, que antes, não existia, não. Esse painel, a minha entrada, não havia absolutamente nada, em todas as paredes, daquele recinto. Naquele instante, havia um painel, mas de um metro, de comprimento, por uns 15 centímetros, de largura, quatro ou cinco, de espessura, com os, possivelmente, uns dez botões, mais, talvez, vermelhos, ao correr, do painel. Ela dirigiu, aquele painel, e pressionou, um daqueles botões, e de lá, tirou, fez-se uma pequena abertura, e foram, ejetadas, duas bisnagas, assim, muito semelhantes, àquelas bisnagas, de dois, que se encontram, em, 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 supermercado, só com um formato, diferente, não, assim, empanzinadas, como aquelas. Eram, praticamente, quadriculadas, assim, parelhas. Uns dez centímetros, de comprimento, nove ou dez, cinco, seis centímetros, de, de largura, talvez, menos, e um centímetro, um pouco, de espessura. Retrocedeu, voltou até onde me encontrava, à minha frente, eu estava de pé, e, ela pegou uma das, das bisnagas, puxou uma pequena lingueta, e deu-me, entregou-me a bisnaga. Eu, naquele instante, ocorreu-me, inclusive, de que, como, as bisnagas, depois de uso de vinho, para o lixo, que eu devia dar um jeito, de guardar as bisnagas, como, como prova. E, eu tomei, o líquido da primeira bisnaga, só senti, até o esôfago, não desceu, é como se tivesse sido, um gaseificado. E, como, evidentemente, que ela entendeu a minha intenção, ela já estendeu a mão esquerda, pedindo-me, a devolução, da bisnaga. Eu a revolvi, passou-me, a outra. A outra, era um líquido, mais, mais consistente, mais grosso, a grosso modo, eu digo, e eu tomei, esse sim, desceu, e, ressalto, que, tinha um gosto, da mora branca, o gosto, idêntico, do sabor, da mora branca. E, aqui, eu salto, então, antes que eu me esqueça, possivelmente, para não me esquecer, que, três dias depois, do meu regresso à casa, uma noite, na terceira noite, depois do meu regresso, eu senti necessidade, me senti mal, e senti que, eu teria de vomitar. Como o banheiro funcionava, lá fora da casa, e que era uma casa, do meu filho, eu estava parando, porque eu morava na Bahia, naquela época, estava, no fim do ano, em visita aos familiares do sul. Eu levantei, e saí para ir ao banheiro, mas não cheguei até lá. Quando saí da porta, o banheiro ficava, a pequena distância, eu fui compelido, a vomitar. É o termo correto. E ao vomitar, eu senti novamente, o gosto da mora branca. Fazia três dias. Bem, volvemos então. Aí, posteriormente, a ingerir, aqueles, aqueles líquidos, então, que ela disse, me informou, telepaticamente, que tínhamos, uma outra missão, a cumprir. e ela não me disse qual, porque, ao mesmo tempo, da mesma forma estranha, como se processou a abertura da porta, como se fez a porta, da mesma forma estranha, como surgiu, aquele, pequeno painel, na parede, à minha direita. também se fez, saiu da parede, que se encontrava diante de mim, um, era uma cama, era um sofá, que seja uma coisa, que seja outra. A largura de um metro e pouco, também, e aquilo tudo, como se fosse, maquinal, como se fosse, comandado. cabalá encostou-se, naquele, naquele sofá, ou naquela cama, e, sugeriu-me, pela maneira como se colocou, e porque, ergueu, o vestido, se colocou na posição normal, em que, a mulher se coloca, para relações sexuais, e eu, senti, é preciso, já que estou confessando, seja para hoje, seja para amanhã, e porque eu acho que isto, é de interesse da, da ufologia, e se, talvez seja de interesse, de toda a humanidade, eu, que já se me encontrava, com 40, já estava com 49 anos, naquela época, eu, confesso, que, senti, uma ereção sexual, como já há muitos anos, eu não sentia, de forma que, o ato sexual, foi assim, muito rápido, foi, uma, ejaculação, precoce, como se diz, foi, me juntar a mulher, imediatamente, o ato sexual, se consumou, e como se, se nada tivesse abido, a única palavra, que Kabbalah, pronunciou, e por sinal, de forma errada, ao concluirmos, o ato sexual, ela falou, também, no único sorriso, mas apenas, um leve sorriso, porque ela nunca sorriu, eu a classificaria, como, mais, uma mulher, triste, do que, uma mulher, serena, normal, ela falou, assim, entre, entre dentes, a palavra, amor, a pronúncia aberta, amor, e, ergueu-se, levantou-se, como se nada, tivesse havido, e, disse assim, agora, vou lhe, vou lhe confiar, uma mensagem, quando lhe o disse, foi telepaticamente, não, através de palavras, vou lhe confiar, uma mensagem, para, publicá-la, dá-la ao mundo, até o fim dos seus dias, mesmo enfrentando dificuldades, e, e, incompreensões, ato contínuo, voltou novamente, aquele pequeno painel, pressionou um dos botões, e, de lá, através de uma, outra abertura, mas, no mesmo ponto, perdão, eu volto atrás, para dizer, quando ela disse, que me confiaria, uma mensagem, eu disse a ela, que, eu não era, não era muito bom de memória, e que, possivelmente, após sair, dali, eu me esquecesse, partes, ou, não, 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 não completaria, a mensagem, então, foi quando, ela me comunicou, que, ela me faria repetir, ela viria para mim, duas vezes, recitaria duas vezes, a mensagem, e que eu jamais, a esqueceria, foi quando, ela se dirigiu, então, ao painel, e, dela retirou, um diadema, mais ou menos, uns, 25 centímetros, assim, de hastes, e de frente, com a parte de baixo, lisa, a parte de cima, toda, feita assim, com pequenos círculos, em, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, vermelho, depois que se pega, da saída, e pode, não sei como é que se faria, a colocação, chegou até a minha frente, com aquele objeto, com aquele diadema, e, ergueu-se, porque ela é bem menor, e eu também, inclinei a cabeça, vendo o que ela desejava, e me colocou, aquele painel, perdão, aquele diadema, nessa posição, da cabeça, ele não, não chegou a me, pressionar, foi colocado assim, firme, mas não, não cheguei a sentir, nenhuma machucadura, na minha cabeça, e, ela colocou, novamente, a mão, sobre o, sobre o peito, e com a outra mão, com a mão direita, caída, não mais, como antes, como na entrada, em sinal de saudação, e eu, instintivamente, fechei os olhos, e passei, a entender, telepaticamente, a receber telepaticamente, a mensagem, mensagem, que tem estes termos, advertências, de Kabbalah, mensageiro do mundo, de Agali, para todos, os povos da terra, é preciso, que sejam, imediatamente, desativadas, as armas de guerra, capazes, de acabar, com qualquer espécie, de vida, aqui existente, além, de toda a sua, apavorante, e mortífera, devastação, uma guerra, nuclear, total, colocará a terra, fora de sua, rota celeste, e causará, graves distúrbios, a vida, de mundos vizinhos, alguns, em dimensões, que o homem terrestre, ainda desconhece, é preciso, que sejam, abolidas, as dominações, econômicas, e financeiras, de nações, sobre nações, o imperialismo, contraria, o direito, de igualdade, dos povos, e se constitui, numa nova, e solerte, modalidade, de escravização, é preciso, que sejam, preservadas, a essência, da vida, humana, e as suas, funções, naturais, de reprodução, em estrelas, próximas, e noutras, inatingíveis, ao homem atual, a vida, surgiu, do sopro, do eterno, espírito, criador, de todas as coisas, Deus, razão, pela qual, não deve ser, objeto, de experiências, imponderáveis, porque estas, terminarão, em desastre, genético, irreversível, é preciso, que, dentro, do mais rigoroso, critério, de justiça, e moral, com vistas, para a solução, dos problemas, sociais, resultantes, da prolificação, humana, desordenada, sejam instituídos, órgãos que, por vias científicas, naturais, planejem, e executem, programas, de controle, populacional, e de melhoramento, biológico, do homem, é preciso, que o homem, conquiste, outros mundos, do universo, e ali, encontre, lugares, adequados, para suas futuras, emigrações, e novas fontes, de energia, e subsistência, mas antes, deve conquistar, seu próprio mundo, desvendando-lhe, os enigmas, que ainda existem, na terra, no ar, e no mar, conservando-lhe, os elementos, naturais, de vital importância, defendendo-o, da sutil, pirataria, do exterior, e curando-lhe, as imperfeições, humanas, do corpo, do espírito, e da mente, é preciso, que, atendidas, estas exortações, a humanidade, esteja preparada, para o período, de extraordinários, acontecimentos, de que a terra, será palco, dentro de pouco tempo, os grandes eventos, serão, preenunciados, por estranhas, manifestações, telúricas, e sinais, celestes, de magnífico, esplendor, e inquietante, beleza, mestres, da suma, sabedoria, tornarão, a vir a terra, renovarão, ensinamentos, maravilhosos, e ajudarão, a estabelecer, nova sociedade, renascerá, o paraíso terrestre, pleno, de luz e amor, então, através, de meios, e energias, ora sequer, supostos, o homem, conhecerá, os côncavo, convexos, dimensionais, da terra, viajará, as profundezas, do universo, e não sentirá, as canseiras, do tempo, e, como sublime, conquista, da capacidade criadora humana, será posta em ação, a máquina do poder absoluto, engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade, a visão mais feliz, e assombrosa, de toda a sua existência, de toda a sua história, a ressurreição dos mortos, na faixa, dos 4x, advertências, de cabalá, mensageira do mundo, de Agali, para todos, os povos da terra, após isto, ela continuou, com a mão esquerda, sobre, o peito, e sem maiores preâmbulos, eu aqui gostaria de fazer, uma consideração, que é muito pessoal, e talvez de interesse, para os senhores, ufólogos atentos, inteligentes, e experientes que são, eu completo, dizendo, da forma como ela se despediu, para depois, eu fazer a minha consideração pessoal, sem mais nem menos, então, ela disse, agora, me informou, telepaticamente, os nossos mundos, estão interligados, por uma ponte, de 46 pilares, e pelos nossos filhos, Mada e Madana, eu, não tive tempo, de pensar, de sugerir perguntas, porque, ela, postou-se, ergueu a mão, assim como, inicialmente entrou, naquele recinto, e, sem mais nem menos, paz e amor, e saiu, pela porta, não dando, não me dando as costas, saiu, assim, de costas, a porta, se fez, por aquele mesmo processo, fechou-se, pelo mesmo processo, e eu, me encontrei só, a minha experiência, foi um tanto dolorosa, e mesmo, muitas vezes, rememorando, o incidente, eu confesso, aos senhores, que tenho chorado, que tenho sentido, muito aflito, pelo fato, de após, aquele acontecimento, que para mim, foi de extraordinária importância, pelo fato, da relação sexual, da união que houve, com aquela mulher, saiu, despediu-se, paz e amor, não houve, assim, a menor demonstração, de sensibilidade, de afeto, de amor, de sentimento, que é muito normal, por mais falhas, que o homem humano, possua, ao se despedir, de uma mulher, com quem teve, amor, com quem teve, as relações sexuais, e de quem teve, a promessa de filhos, eu entendo, que devia haver, um tratamento, mais afetivo, uma palavra de consolo, de espera, de aguardo, mas isso não houve, e me fez muito infeliz, e muito infeliz, inclusive, porque, apesar da experiência, eu não tinha com quem, trocar confidências, com quem, contar da minha mágoa, contar do, do meu sentimento, nem mesmo, a minha própria esposa, eu não contei, e não manifestei, tais sentimentos, para não machucá-la, para não feri-la, aos meus filhos, também não, porque, falar a eles, seria, como falar a minha mulher, então, esta, é a nota, muito particular, muito pessoal, que eu faço questão, que os senhores, com a experiência que tem, com a visão que tem, do fato, ufológico, anotem, e guardem, este é meu sentimento, eu, entendia, que pelo que, ocorreu, Kabbalah, devia ter se despedido, aquela mulher, aquela pequena, grande mulher, devia ter se despedido, de outra forma, mas, não o fez, Kabbalah, saiu, eu, apesar da curta duração, de tempo, com aquela mulher, tal fascínio, ela exerceu sobre mim, que quando ela saiu, eu me senti triste, sozinho, mesmo, pela maneira também, como, como se despediu, que eu já falei, a sala escureceu, novamente, as luzes se apagaram, pela forma qual, eu não sei, e, aquelas criaturas, presumo que deviam ser as mesmas, que antes, me haviam abordado, naquele outro recinto, a mim, me parece, que era outro recinto, aquele não podia ser, porque de lá eu saía, não é? Entraram, e me pegaram, assim, grunhiram, entre eles, deviam ser dois, três, me pegaram, pelas calças, assim, e me puxaram, me conduziram, senti que passei, por uma abertura, porque eu já conhecia, o recinto, e sabia, que tamanho, o mesmo tinha, então, devia estar, naquele anterior, ali, me puxaram, para baixo, grunhindo, aquela linguagem, ininteligível, para mim, eu entendi, que devia deitar-me, deitei-me, a salas escuras, como, estava anteriormente, e, eles se retiraram, não houve nenhum outro incidente, eu fiquei deitado, e, o frio, começou novamente, mas eu não cheguei a sentir, os mesmos sofrimentos, que eu havia sentido antes, senti que a sala, estava, voltando, a uma temperatura, novamente, baixa, mas eu não cheguei, a sofrimento nenhum, como, como antes, e, ali, também, apaguei, se esse é o termo correto, para dizer, que eu não me lembro, o que aconteceu, e voltei, a dar novamente, acordo de mim, no outro dia, mais ou menos, às seis horas, da manhã, o solo, estava, querendo apontar, não tinha apontado, já era quinze de dezembro, era um dia bonito, de céu azul, muitos passarinhos, cantando ao redor, e, eu me vi deitado, no meio de um matinho, uma capoeirada, um mato maior, assim, só, mais ou menos, um espaço, como, menor, que este recinto, era de capoeira baixa, que lá nós denominamos, vassourinha, é uma vegetação, que cresce, em lugar, depois de alguém, fazer uma roça, não é? Então, lá havia isso, e, à direita, havia um morro alto, me lembro, a presença de uma palmeira, árvores característica da região, mas mato alto, e muito ruído de veículos, veículos pequenos, veículos grandes, caminhões, que a gente reconhece, assim, eu volvi os olhos, à frente, de onde estava deitado, e vi que não me encontrava, a muita distância, de uma rodovia, de bastante tráfego, apesar da hora, porque lá, aquela rodovia, realmente, é de muito tráfego, tanto de noite, domingo, é uma rodovia, de muita movimentação, aí eu olhei o relógio, marcava as dez e cinco, olhei, estava parado, que, por acaso, este mesmo, até que ele resistir, não comprarei outro não, será sempre esse o meu relógio, lembrança também, daquele incidente, o relógio marcava as dez e cinco, mas como o sol novamente levanta, às seis horas, é a hora que eu dou, como a hora do meu acordo, naquele local, novamente senti que eu estava com as pernas, principalmente, nem tanto os braços, assim, muito entorpecidos, lá no sul, nós costumamos dizer, informigados, mas eu sentei, relembrei o incidente, rememorei a mensagem, que achei estranho, para quem como eu, que não tem boa memória, ela saiu assim, como eu entendi, que não tinha sido passada mesmo, dentro daquele objeto, e tratei de me movimentar, para ir para casa, pensei, poxa, mas o que meus familiares terão pensado em mim, porque não é de hábito, eu sou um indivíduo, até hoje, de noite eu não saio, a não ser que haja necessidade, senão, eu sou muito caseiro, e quando eu pude me movimentar, me coloquei de pé, e fui até onde, que havia aquela rodovia, porque não estava vendo carro nenhum, ali, eu, mas não reconheci o local, se bem que o local, nem era conhecido, mas eu não o reconheci naquela hora, é um trecho da BR-282, que foi cavado assim, entre rochas, então, de um lado, tem um moro alto, é mato, e na parte em que eu me encontrava, não é uma elevação, dá uns 5, 6 metros, assim, mas é pura rocha, mas é de um acesso muito difícil, muito difícil no acesso, aí eu caminhei mais um pouco, pois aquele mato, aquela vegetação arbustiva era baixinha, eu fui assim para vislumbrar algo mais, e vi, há mais ou menos uns mil metros dali, uma construção, com um metrô bem grande, Ediva, aí eu reconheci, aí me localizei onde me encontrava, porque a Ediva, é uma firma de venda de carros, de caminhões, que se encontra à margem da rodovia, e não muito longe do trevo, que dá o acesso para a minha cidade, Chapecó. Ali eu tratei de me movimentar, e recordei todo o incidente que houve, fiz uma porção de conjecturas, a respeito do que iria acontecer, mas eu vou descer por onde? Fui para um lado, aí é Peralapique, a estrada cortada na rocha viva, do outro lado, eu já conhecia a estrada, então era muito longe, mas procurei um jeito, e desci com dificuldades, pelo começo daquela elevação, no começo em direção a Chapecó. Aí fui ao asfalto, mas aquela hora já era umas oito e tanto da manhã, o sol já estava alto, e eu não tinha condições, e a proporção que iam decorrendo aqueles minutos, ou aquele tempo, eu ia me afligindo, e estava-se num estado psíquico lastimável, não me conformava com o que tinha acontecido, e assim por diante. Aí quando que eu desci até no asfalto? Passou um conhecido meu, e reconhecendo-me, inclusive tinha havido há pouco tempo antes, naquele mesmo local, coincidentemente, um filho dele, voltando de uma manhã de um baile, houve um acidente, ele bateu com um carro novo, no perau de pedra, e morreu, e eu que passei logo a seguir, porque eu fazia um programa de rádio, numa cidade vizinha, eu fui o primeiro a chegar, mas ele já estava morto, quando cheguei, só depois, eu passei na casa daquela família, eu reconheci o moço, e comuniquei a ocorrência, então esse senhor, que era da família Toço, ele passou de automóvel, e me vendo, ele fez menção como quem queria parar para me oferecer carona, eu não me sentia em condições, eu não tinha condições, eu não queria falar com ninguém, quanto ao incidente, aí eu fiz que ele fosse, acho que ele estranhou, porque eu estava sem chapéu, estava só com uma camisa de flanela amarela, e eu segui, mas quando passei pela Ediva, que ficava dali, mais ou menos uns mil metros, eu senti necessidade de ir até a Ediva, e pedi o telefone para telefonar em casa, para saber, para dizer que eu não encontrava ali, não sei se estava minha procura ou não, e aí eu fiquei sabendo, então por palavras de uma nora minha, que aí havia uma verdadeira multidão em casa, e minha mãe, inclusive, que é uma senhora, já de certo é a idade, teve diversos, quase morreu, coitado, eu telefonei para casa, e depois, seguindo a pé, eu fui até mais uns mil metros da frente, tem o trevo, aí eu pensei, mas eu não tenho condições de pedir, carão, ninguém queria me perguntar, eu não tinha condições de fazer, após haver telefonado, para casa, eu retomei, a 282, a pé, e dirigi-me até, o trevo, de acesso à cidade de Chapecó, que dista da Ediba, mais ou menos, um quilômetro, fiz aquele percurso, num deplorável estado psicológico, porque a cada instante que passava, mais eu me compenetrava, da importância, da gravidade, do incidente, porque eu acabava de passar, e já mesmo, tinha recebido a informação, via telefone, de que em casa, havia um verdadeiro pandemônio, uma angústia total, minha mãe passando mal, minha filha passando mal, e, aí eu fui me desesperando, e grande era o desespero, maior era o choro, passei pelo posto, onde tem pessoas conhecidas, fiz questão que não, que não me vissem, fiz questão que não me carregasse, e eu me havia decidido, ir embora sozinho, por mais que eu visitasse ali, uns 10, 11 quilômetros, porque teria tempo suficiente, para me recompor psicologicamente, esse era o meu, foi o meu objetivo, daquela hora, mas ao, passar um pouco do, do trevo, daquele posto de gasolina, coincidentemente, passa um carro por mim, com, a inscrição, da TELESC, que é, Telecomunicações de Santa Catarina, e passou por mim, e parou lá adiante, 50 metros, pois ia meio corrido, e vi que desembarca, do mesmo carro, o meu filho mais velho, aí ele, ele já sabia, porque tinha sido alertado, também via telefone, que se encontrava, numa cidade do interior, de Santa Catarina, a uns 60 quilômetros dali, ele trabalhava no interior, e minha nora, então, a esposa dele, havia telefonado, depois de, exaustivas buscas, porque não sabia, em que cidade se encontrava, não sabia, em que hotel estava, até que o localizaram, então, e comunicou, a ele, então, da minha desaparição, e de tudo o que estava acontecendo, de triste lá em casa, aí o meu filho, muito surpreendido, desceu, se dirigiu, até onde me encontrava, eu não pude falar com ele, porque estava, num pranto incontrolável, aí ele me fez embarcar no carro, então, e passamos, então, no local onde eu tinha o carro, que se encontrava fechado, eu não me lembro, se eu fechei, o carro, se alguém fechou, mas, enfim, o carro estava fechado, aí eu deixei a chave, que eu tinha no, no bolso, e que posteriormente, também verificou-se, que estava imantada, 52 dias depois, a chave do carro, ainda tinha imantação, aí, outra pessoa da família, levou o carro, e eu segui, quando me levaram para o hospital, o médico me fez perguntas, o que tinha acontecido, eu não tinha condições, de falar assim, com clareza, e achei também, que, era uma coisa, incrível, inacreditável, que eu estaria, falando algo absurdo, dizer para o médico, foi isso, isso que me aconteceu, eu disse que não sabia, simplesmente isso, aí o médico, me manteve lá no hospital, talvez uma meia hora, me aplicou nos sedativos, e depois, o filho, um gênero veio, me apanhou, e me levou para casa, quando cheguei em casa, então, eu já estava, sob os efeitos, da crise remédia, da crise sedativa, e eu estava, pelo menos tranquilo, já não estava chorando, aí a família me abraçou, os filhos, as filhas, os netos, meu pai, minha mãe, e havia mais de 100 pessoas, lá em casa, acho que, se eu não tivesse, estado sob o efeito, de droga, ao ver aquela, aquela enormidade de pessoas, aí eu teria chegado, ao cúmulo do desespero, evidentemente, mas aí, o que foi, o que não foi, eu não encontrava a maneira, como, dizer, narrar a família, o que me tinha acontecido, aí o meu filho, como, filho homem, um gênero, aí, foram ao quarto, onde eu, me havia, deitado, aí na cama, falei rapidamente, contei, aí, que não falasse para ninguém, que deixasse assim, por enquanto, tá, aí foi quando, depois mais, depois de haver sorvido, quase um jarro de suco, que ainda estava com uma sede enorme, fome não, mas, cedo eu sentia enormemente, eu tomei aquela enormidade de suco, estava no jarro da geladeira, e fui, deitei-me, os familiares, todos ao redor, aí todo mundo querendo, me prestar ajuda, socorro, que não sabiam, inclusive, do que tinha havido comigo, e todo mundo perguntando, pai, o que foi, meu filho, o que foi, e, aí, eu disse, vou tomar um banho, na hora que eu tirei a camisa, para ir para o banho, houve, uma exclamação, de surpresa, da parte dos familiares, que estavam ao meu redor, dentro de casa, e, ah, o que o senhor tem nas costas, tem uma queimadura, tem um ferimento, o que foi isto, e, os que descobriram, os que viam, o primeiro foi o meu irmão Gildo, e um sobrinho meu, que é advogado, e que mora hoje em Mineiros, no estado de Goiás, aí, eu não sabia o que dizer, e o que responder, porque eu não estava sentindo nada, e eu não sabia de nada, aí, dado a exclamação, e a surpresa de todos, os familiares e amigos, que ali estavam, eu pedi um espelho para ver, ali eu pude ver, então, a extensão, das queimaduras, que eu tinha nas costas, e das quais ainda hoje, eu tenho uma cicatriz, mas, eu não sabia, do que que, proviam, essas queimaduras, ou esses ferimentos, que sejam, aí, os familiares, resolveram, então, de me levar, ao médico, que me havia atendido antes, aí fomos, o médico, notou, olhou, os ferimentos, as queimaduras, não soube dizer nada, consequentemente, também não me passou coisa alguma, para colocar sobre aqueles ferimentos, porque ele não entendia o que era, e foi no outro dia, então, que eu voltei novamente, lá, para o, o mesmo médico, e ele já estava junto, com mais dois médicos, o Dr. Madaloso, e o Dr. Carlos Reis, aí examinaram, então, os ferimentos, que como no dia anterior, não me produziam, mal-estar nenhum, não havia, inchação, não havia, exudação de plasma, parece que este é o nome, que se dá, aquela água, que sai de um ferimento, de queimadura, principalmente, eu não sentia, mal-estar nenhum, e os médicos, também se surpreenderam, ao ver aquilo, não souberam o que dizer, fizeram comentários, entre eles, de surpresa, depois fui, no outro dia, foi mais um médico, lá em casa, foi ver, os ferimentos, continuavam os mesmos, apenas, havia um processo, segundo eu pude constatar, através de espelhos, já de cicatrização, 16 dias depois, ou seja, no dia 31 de dezembro, caiu, aquela pequena casca, de cicatrização, e, a queimadura, a marca S, acabou ficando, com a pele normal, apenas a cicatriz, e como já disse, tenho até hoje, e os médicos, não souberam dizer, explicar a causa, daquele ferimento, seja ferimento, seja, queimadura, ou qualquer outra coisa, que não me produziu dor, nenhum daqueles sintomas clínicos, que costumam ocorrer, quando uma pessoa, é queimada, porque realmente, a marca, eu chamo de marca, esse nó que eu tenho nas costas, dava a impressão, de ter sido realmente, com ferro em braço, e, posteriormente, eu, até o terceiro dia, eu, não sentia, não sentia vontade, de me alimentar, não, comia alguma coisa, a custo da insistência, dos familiares, no terceiro dia, apareceram, elementos da imprensa, escrita, falada, e, televisionada, eu os atendi, principalmente, porque conhecia, a todos eles, eram todos, todas as pessoas, da, da minha amizade, pois eu, era, e sou muito conhecido, lá na, naquela cidade, naquela região toda, e eu passei, as primeiras informações, assim, com fidelidade, aos acontecimentos, eu digo, fidelidade, quanto, ao fornecimento, dos, possíveis, pormenores, do incidente, para o jornalista, Marcos Bedim, depois veio a televisão, mas aí, pelo amor de Deus, aí houve, uma onda, de, críticas, de, coisas, tristes, até de serem repetidas, de descrenças, dizendo que, era, era invenção minha, que eu mesmo, havia, me havia queimado, que eu estava à procura, de publicidade, que eu queria, era nome, e, todas essas coisas, então, isso foi um, foi uma fase, muito, muito deplorável, muito triste, e que fez com que, eu, inclusive, me afastasse, eu deixei, de, de, atender, a, a pedidos, de, jornais, e rádios, de outras localidades, inclusive, até daí, uns dias, o programa, do, o, Cláudio Cavalcante, é, soube, lá não sei, por entrando, de quem, que havia, havido essa ocorrência, e ele me mandou, então, insistentemente, um convite, depois, o secretário dele, não me recordo o nome, falou diretamente, comigo, mas eu, não aceitei, não aceitei aquele convite, porque eu, não estava disposto, até, havia me traçado, de não comentar mais nada, com quem quer que fosse, infelizmente, isso aconteceu, dali a, a 40 dias, lá esteve, um pesquisador, de Curitiba, da, CPEX, doutor Daniel Rebisso Guedes, e fez aí, uma entrevista, muito meticulosa, me parece que, extremamente cuidadosa, assim, nos pormenores, de toda a história, fomos, ao local, dos acontecimentos, onde, inclusive, ele bateu, algumas fotos, mas ele não tinha, a aparelhagem, de medição, de investigação local, quanto as medições, as possíveis medições, como, teve, 12 dias após, isso é, 52 dias após, o acontecimento, com o, doutor Walter Biller, do Rio de Janeiro, onde foi lá, com a, a aparelhagem especial, e, voltamos, novamente, depois de ouvir, a minha história, ele, voltou, voltamos, fui ao local, com ele, no local, no local, do Rafto, fomos, depois, aonde, eu, fui deixado, e, no local, em que, eu fui raptado, ali, a poucos metros, do local, em que, esteve estacionado, ou parado, aquele objeto voador, disco voador, nave, seja lá o que for, havia uma cerca, e, eu acho que ela existe, até hoje, quatro fios de arame, farpato, ali, o Dr. Walter mediu, a imantação, daqueles fios, e, acusavam, dois e meio, ou três, não me recordo bem, quanto a cerca, quanto a um cabo de aço, de sustentação, do poste, de transmissão, de energia elétrica, que existe no local, ele, fez a medição, e, acusou, o, o máximo, cinco gauss, eu não me recordo, o nome daquele aparelho, sei que é um magnetômetro, pelo que ele me diz, que eu até não conhecia, fiquei conhecendo, naquela oportunidade, depois, então, nós nos dirigimos, dali, depois, de investigações, fotos, que ele bateu, e mais perguntas, que ele fez, com relação, a posição, em que eu me encontrava, a posição do carro, e etc, aí saímos, e fomos para a casa, de um cunhado meu, que morava, frente, a delegacia de polícia, numa local, num bairro, da cidade de Chapecó, ali, estacionados, 14 automóveis, então, o Dr. Vato, lembrou-se, diz assim, disse, mas, e nós não medimos, não verificamos, se o carro, tem qualquer, imantação, aí fomos, junto, eram 13 carros, de outras pessoas, funcionários, e mais pessoas, que foram à delegacia, e mais um meu, são 14, aí, ele, se surpreendeu, ao verificar, a imantação, do carro, as palhetas, do para-brisa, marcavam, a intensidade máxima, 5 gaus, assim como, o para-choque, dianteiro, o, do lado, em que, o carro, ser mais exposto, assim, à vista, daquele objeto, acusavam, 3, que seria o lado esquerdo, do carro, 3 na porta, na porta, e, do outro lado, que não estava, tão, dianteiro, daquele objeto, acusava, 2,5, assim como, também, tinha, imantação, o para-choque, traseiro, mas, não me recordo, o quanto, que era, do para-choque, traseiro, a cinta, que eu usava, na oportunidade, 52 dias depois, a fivela, era de, de um material, que o, a imantação, não pega, mas o grantão, era de ferro, também acusava, 2, ou 2,5, o relógio, que coincidente, é este mesmo, que eu ainda possuo, também acusava, 2,5, e, então, foram feitas, outras, outras pesquisas, no local, assim, mas não, parece-me que ele tinha, inclusive, aparelhos, para medir radiação, e ele, constatou, que não havia, radiação alguma, naquele local, então, em síntese, a história, que eu tenho, para contar, é esta mesmo, eu sou feliz, se posso ter, satisfeito, o desejo de vocês, quanto a entrevista, e que essa entrevista, possa contribuir, para que, tenhamos, amanhã depois, um mundo, um pouco melhor, realmente é bem visível, ainda, acho que está ótimo, e aí, tchau, tchau, e aí, tchau, E aí